Fala galera, Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo Nesse vídeo de hoje eu vou para mais um apostador no estádio dessa vez Jogo do Santos contra o Barcelona do Equador Jogo valendo pela Libertadores, quartas de finais O jogo vai acontecer aqui em Santos, na Vila Belmiro E eu vou assistir e vou gravar tudo para vocês Minha análise para esse jogo eu vou falar com certeza Fiz meu investimento lá hoje à tarde, agora é à noite Estou prestes a ir para o jogo, vou chamar o Uber aqui para ir Nesse jogo de hoje em especial, no primeiro jogo na verdade Minha análise para aquele jogo foi primeiro tempo empate Eu sabia que seria um jogo que as duas equipes não iriam para cima logo no primeiro tempo Iriam se estudar ali primeiramente E foi assim que aconteceu, o primeiro tempo foi 0x0 Depois o Santos logo no início do segundo tempo fez um gol E depois o Barcelona do Equador chegou a empatar a partida Nesse jogo de hoje, Santos precisa de um empate em 0x0 Para poder se classificar, empate sem gols, classifica o Santos Uma vitória do Santos também o classifica Então o Barcelona vem com tudo aí para buscar jogo Buscar fazer um golzinho Porque se o Barcelona conseguir fazer esse golzinho O Santos precisa ir para cima, buscar o resultado Um empate em 1x1 acaba levando a partida para a prorrogação e os pênaltis Não sei se tem prorrogação, não sei se tem penas Mas vai para o desempate Então eu acho que o Santos vai segurar um pouco o jogo Vai segurar a partida Eu acredito que nessa partida dê primeiro tempo empate Eu acredito que o Santos possa vencer Jogando dentro de casa com apoio de toda a sua torcida E também sem a dificuldade de jogar na altitude Outra coisa, abaixo de 2,5 Eu achei de valor a cotação de 1,65 que eu encontrei lá na Betmotion Fiz o meu investimento lá Vou deixar o print da aposta aqui para vocês E quero falar também Se você ainda não aposta em nenhuma casa de aposta online Você pode estar se cadastrando na Betmotion Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Você clica no link Já vai ser redirecionado para a página da Betmotion Faz seu cadastro e lembre-se De colocar o promo code Sérgio Freitas Porque aí você vai ganhar um bônus de 150% No seu primeiro depósito Beleza galera? Depósitos esses de 20 a 150 reais Então é isso Vamos lá para o jogo Eu vou chamar o Uber aqui E daqui a pouco a gente se vê Primeiro jogo eu chego cedo Eu vou chamar o Uber aqui 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 Aplausos 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 Amém. 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 Sous-titrage ST' 501 Wow. Light, light, light. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá